Isso é uma área, isso saiu na Economist da semana passada, uma cidade, uma mega metrópole como São Paulo, com uma das menores malhas de trilhos do mundo, não é? Aqui são os rios de São Paulo, é muito interessante, esse professor da USP, ele fez um estudo mostrando um anel aquaviário, unindo o Rio Tietê, Pinheiros, com as bacias, com um pequeno canal, isso também em Porto Alegre tem perspectiva também no Rio Guaíba, então nossas cidades têm rios, nossas cidades têm praia, então não é só o rodoviário, não é só o ferroviário, não é só o cicloviário, é também o aquaviário, quer dizer, mais alternativas a política pública dá ao cidadão, mais você desonera o caos das cidades. Isso aqui é São Paulo, isso aqui é inacreditável, que em século XXI, o século da sustentabilidade, dos direitos humanos, se tenha esse trânsito e o trabalhador tenha que todo final de semana para ter um pouco de descanso no litoral, ter que se submeter, inclusive com um pedágio, com um pedágio, que isso não se faz em nenhum lugar do mundo, sem ter a estrada alternativa vicinal. Então, ele não tem como escapar de descer por esse tipo de transporte. Se ele quiser descer de bicicleta, descer de ônibus, numa estrada vicinal, não tem alternativa. É uma crueldade o modelo de pedágio das estradas do Estado de São Paulo. Bom, agora está chegando a um ponto que está prejudicando os jornais econômicos, prejudicando inclusive a economia em São Paulo, cidade que tem o maior número de helicópteros pessoais do mundo. Aqui é um exemplo também da falta de visão. Quase 30 anos, a população pressionando por um metrô de superfície em Santos, que é uma cidade histórica, nessa ilha nasce a primeira vila do Brasil, que é São Vicente, na época dos padres fundadores, Padre Anchieta. Essa ilha, hoje, ela está altamente congestionada, desce toneladas de caminhões, que atravessa, como disse o presidente Lula, não tem justificativa, 3 mil quilômetros levando grãos, levando mercadoria para os portos, quer dizer, sendo que você, num trem de carga, levaria 30, 50, 300 containers. Então, desce esses caminhões à Serra do Mar, que é uma violência contra esse patrimônio que é a Serra do Mar, e depois lá estão fazendo um metrô de superfície que vai de São Vicente ao Porto e não passa na praia, não atende à praia. Aqui é um exemplo que a gente vê em todas as cidades do Mediterrâneo, onde o metrô leve, ele passa na orla da praia exatamente para beneficiar quem? As pessoas, a qualidade de vida. Esse aqui, como foi bem colocado anteriormente, Paris tem já uma excelente rede de metrô, uma excelente rede de metrô leve que eles estão fazendo, construindo agora, tem mais várias em licitação, uma excelente rede de ônibus elétrico de bairro, ônibus elétrico de bairro, pequenos ônibus que ligam, que pegam porta a porta a pessoa e levam para as estações do metrô, para que eu não tenha que pegar o carro para ir na padaria, para ir na farmácia, para levar a criança na escola. Então, além dessas alternativas, ônibus de bairro elétrico, metrô, trens regionais, eles estão construindo o grande anel metroviário, 175 quilômetros, 57, unindo toda a grande Paris, o subúrbio todo. Então, isso dentro de uma visão de dar qualidade, de tornar a cidade mais atrativa, mais competitiva e qualidade de vida. Foi lançado agora um concurso internacional para as estações. A visão é que essas estações sejam exemplos inovadores, material sustentável, equipes transdisciplinárias, na verdade, onde tem sociólogos, economistas, engenheiros, arquitetos, urbanistas, pessoal da área da saúde, para pensar a estação. A estação é o lugar onde você se encontra, tem convívio às pessoas. Então, a gente vê, a nossa estação na capital federal, a nossa estação central, que é a rodoviária, ela é uma estação que é injusta para quase um milhão de pessoas que passam ali, trabalhadores. Você não tem serviços, você não tem cultura, você não tem beleza, você é suja, é poluída. Aqui são iniciativas de as cidades terem o trânsito mais calmo, se chega até a pedir, são iniciativas, às vezes em Nova Iorque, pedindo para que a cidade seja mais das pessoas e menos dos carros. Então, eu tenho alguns dias que se faz essas manifestações. Veículos alternativos, sem emissão. Esse aqui é o Velotáxi, é muito interessante, isso foi uma inovação com apoio da Prefeitura de Paris, é um pequeno táxi, é um antigo, talvez, rique-chá. O que é que acontece? Ele tem duas poltronas, às vezes duas poltronas, quatro atrás, é uma moto, gera emprego para um conjunto de motoristas, motociclistas, e foi uma iniciativa de um ecologista francês, conseguiu com a estação, com a Prefeitura, que esses micro-ônibus gratuitos, que esses Velotáxi gratuitos, circulem no corredor exclusivo do ônibus na capital. Serve tanto ao turista como para idosos. Esse é o ônibus de bairro elétrico, que já há cerca de quatro anos, atende a todos os bairros da cidade da capital francesa. É através, então, é uma alternativa que... Esse é um ônibus, aquele ônibus da China, ele é excelente porque ele já está fazendo, ele tem uma autonomia de 300 quilômetros já a bateria. As baterias elétricas estão com muito avanço, inclusive muitas são alimentadas nas garagens à noite com placas fotovoltaicas. Então, o combustível sai praticamente gratuito, além de limpo. Que o financiamento de transporte na França, onde a tarifa realmente é acessível e é uma integração total, quase 30% é o passageiro, 46,5% as empresas e o setor público, que inclui prefeitura, região e União, 20%. Ruas Verdes, na Holanda, carro elétrico para aluguel, então, mais uma alternativa para você deixar o carro em casa e você, mediante, na França são 15, 15, 15 euros por semana para você alugar um carro de aluguel. Campanha pelas ferrovias. Essa foi uma iniciativa fantástica que começou no governo Obama e já a primeira ferrovia de alta velocidade está já em aprovação já na Califórnia. Campanha da população. Então, essa é uma proposta também comunitária em Nova Iorque para a metrô leve para as ruas de Nova Iorque. Os trens da China. A China foi o país que mais licitou ferrovias, tanto de alta velocidade como de média velocidade, muitas ferrovias regionais. Agora ela está planejando uma ferrovia unindo a Ásia até a Europa. Essa é o sistema de autoestrada marítima que foi aprovada pela comunidade europeia de se colocar tanto para transporte de passageiros como de cargas. Essa é a campanha das autoestradas do programa de Obama. Aqui são as ferrovias americanas propostas até 2030, num total de 500 bilhões de dólares, saindo 20 bilhões de dólares por ano apenas. E se dota do Pacífico ao Atlântico de uma malha de alta velocidade. Interligada, que é a cidade da Califórnia, toda conectada com rede cicloviária, ônibus elétricos locais. A conferência que vai ser realizada agora no dia 22, na Califórnia, onde vem as grandes empresas do mundo todo. Nós não temos uma Embraer fantástica e não temos ainda uma Embra-trem, uma Embra-trilho. Essa é a situação das nossas calçadas sem acessibilidade. Então é importante, essa aqui é o que está se propondo aqui para Brasília. Quatro eixos desse tamanho, com oito pistas para automóvel, onde vai ser? Eu diria assim, onde vai ser enterrado o dinheiro da Dupac Mobilidade. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa para, bonito na foto, mas que vai ser para congestionamento. Os alargamentos de via, na imagem anterior tinha um urbanista que esteve aqui de Barcelona, onde ele colocou muito bem. Não adianta continuar a abrir vias, ampliar viadutos, sem modificar estruturalmente o transporte público nas cidades. Então aqui, oito pistas, cerca de um bilhão de reais dos cofres públicos, que vem do Parque Mobilidade, para fazer oito pistas de automóvel para duas de ônibus. E o que é? Olha o tamanho da passarela. O cidadão sai do bairro, já anda um bom trajeto da sua casa para subir escada, atravessar essa passarela para pegar o ônibus lá no meio da pista. Então isso não é amigável, está exatamente na contramão do que deve ser o transporte hoje, que tem que facilitar, dar condições confortáveis para que você deixe o carro em casa. Então a pessoa, e ainda com a tarifa cara, dificilmente a pessoa vai deixar de se esforçar para comprar um carro para, igual esse expresso aí, essa via expressa, são mais quatro. Então o ônibus que tem um papel excelente, importante na mobilidade, está sendo usado para substituir o trem. Então concluindo, aqui são os eixos todos previstos, foram aprovados no plano diretor recente, que vem de governos anteriores, dentro de um modelo antigo de transporte. Essa aqui é a nossa estação rodoviária, a escada rolante dela, já há mais de um ano, dois anos que está assim. Essa é para receber os turistas, os trabalhadores. Aqui é um trem, é uma linha que tem praticamente esse eixo, esse eixo rodoviário com oito pistas para automóvel, ele é paralelo com essa linha de trem que está parada, ela não está sendo utilizada. Então ela é uma política da presidenta Dilma, isso teve início com o presidente Lula, ele chegou a inaugurar inclusive fábricas de dormentes, tem feito um grande plano de renascimento dos trens regionais de passageiro, das ferrovias, mas infelizmente está indo muito lentamente essa ferrovia. Então eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de trazer assim a visão do que vem sendo discutida com a sociedade civil no campo da extensão na UNB. Obrigada. Obrigada.